Luciano Duvalli nasceu na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, em 4 de julho de 1947. Seu pai, Rubens Duvalli, trabalhava como comerciante, enquanto sua mãe, Tereza de Jesus Leme Duvalli, era professora. Começou sua carreira aos 16 anos como locutor na Rádio Educadora, ao lado do radialista Lombardi Neto. Pouco tempo depois, já fazia narração de futebol para a Rádio Brasil de Campinas. Convidado pelo locutor esportivo Pedro Luiz Paolielo, mudou-se para a capital paulista e foi trabalhar na Gazeta. Em 1968, foi para a antiga Rádio Nacional de São Paulo, tomando parte na equipe de esportes da emissora.